Em primeiro lugar, uma alegria muito grande receber aqui nosso partido PCdoB a visita do deputado federal do Partido dos Trabalhadores partido com o qual nós temos uma longa aliança em todo o Brasil e em muitos momentos também aqui no estado do Maranhão também com o companheiro Henrique, que é da direção estadual do PT uma pessoa também que tem uma trajetória muito importante na coerção do PT e dos movimentos da esquerda maranhense de modo que é muito importante para nós, nesse momento que nós estamos aí na iminência do início do novo governo ter aqui o fortalecimento, a palavra de apoio e a reafirmação dessa aliança importante que temos com os governos sociais do Maranhão, com os setores amplos do PT que nos apoiaram na campanha de 2014 e uma conversa muito produtiva, muito promissora o deputado Zé Carlos estará junto conosco nessa grande tarefa de efetivamente mudar o Maranhão de modo que é uma alegria muito grande ter recebido o companheiro Zé Carlos e o companheiro Henrique aqui na sede do nosso partido PCdoB Nós já começamos uma conversa para começarmos a discutir como é que nós vamos poder contribuir, como é que nós vamos fortalecer desse novo momento que o Estado do Maranhão vai ter a partir do dia 1º e o mandado do deputado Zé Carlos poder fortalecer a realização desse sonho dos maranhenses que é a transformação que o Maranhão precisa